Gente, eu vou aqui Levi Eu quero que vocês me acompanhem na coleta dele Porque Levi só tem 14 dias Ele é um Ele é um recém-nato E aí o que que ocorre? É muito exame que eu tenho pra eu fazer de Levi Que eu nem sei se eu vou conseguir fazer tanto exame Do Levi Que aliás Até o teste do pezinho tinha sangue, muito sangue É, pois é E eu nem sei que tanto de sangue que eu posso tirar De um bebê de 14 dias Eu nem sei, ó Responsabilidade grande pra mim, hein Obrigado Ô, meu Deus do céu Por que tanta responsável gostosa? Olha, meu senhor Ô, meu senhorzinho Como é que vai segurar isso, meu Deus? Como é que vai segurar essa criatura de senhor? Ih, tá bom Tá bom, não vou chorar não Que chorar não Ô, que que, ó Eu, hein, primeiro encontro com ele Já começa nesse que chorou do outro Já é a fome também Ele acorda com fome Né, Levi? Ô, bebê, você já acorda com fome? É? O que que você gosta de comer? Só peitão? Ô, Levi Ô, Levi Tua parada é essa, né, meu senhor? Ah, eu nem sabia Nem sei, senhor Nem, nem isso eu sei Eu tô precisando aprender as coisas Eu, eu, pois Levi, né Ô, Levi Ô, Levi Ô, Levi Achei mais ou menos Sabe o que? Apesar de ser pequenininho Vou enrolar essas canelas dele? Eu, hein? Não, senhor Pode enrolar essas canelas Se é pequenininho Mas tá batendo Ué Eu vou ter que achar Deixa eu ver o que ficou Não sei se eu consigo pegar Não, essa aí Esqueça a mão aí Se você tiver que me ajudar Você tem que me ajudar É aqui Talvez segurando aqui Deixa eu ver É Tua ajuda vai consistir Nesse braço aqui Deixa eu ver aonde é melhor Até pra segurar é difícil, mano Até pra segurar é difícil E, ó A veia é mínima Meu Deus, meu Deus Chega comigo Chega aqui, Deus Ô, meu Deus Chega porque é muito material Que eu preciso de Deus De Deus Tô curar, ó Lá vou eu Oh meu senhor Deus, me ajuda Deus Deixa eu perder não Deus Deixa não Deus Deixa não meu Deus Vocês pensam que não, mas ele está fazendo uma força danada Ele está fazendo força A coleta está indo, devagar está indo Na força não mamãe Na força não mamãe Na força não mamãe Qualquer movimento aqui Ele já está Ele já está movimentando muito Que que é isso? Oh rapaz Fala sério, para com esse sororô Eu hein Ele está com fome Eu estou tirando o sangue dele todinho Meu Deus Quanto sangue na criatura Ó É pedido o médico Estou fazendo o que o médico pediu O exame dele Eu vou fazer ali o mato São cinco tubos do cara Mas não é para encher os tubos não Que é cinco salas diferentes Não tem que encher nada não Já consegui Eu já consegui Deus é poderoso Deus foi maravilhoso Deus me trouxe essa criança hoje De 14 dias Ó Deus me trouxe hoje Eu acabei Eu não quero mais Que eu não vou tirar mais do que isso dele Porque ele é muito pequenininho Que eu vou tirar muito Eu já tirei muito dele Já tirei muito Mãe Será que você tira essa borrachinha aí? Você consegue puxar a borrachinha? A borrachinha A minha na leque Vai Toma A mãe se sequela Toda mãe se sequela Segura aqui mãe Segura mãe Segura mãe Segura mãe Que eu tenho que correr Mãe Pode tirar daqui Pode O puxadinho dele Correndo Coitadinho 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 Ele era só tudo Ele Ele deu muita sorte Ele deu muita sorte Muita sorte Muita sorte Muita sorte Bebia só tudo Bebia Bebia só tudo Eu vou me virar aqui Mas ele vai fazer o máximo Os exames dele O diabo vai fazer tudo Vai matar Vai matar Fih Vai matar Fih Agora deu. E você, botando o celular na cama sem beber? Eu quero beber, eu quero ver o meu bebê. Quero ver o bebê com fome. Ah, mamadeirão dele. Mas isso aí é o que? Leite materno? Não, é leite não. Ah, é? E o leite dele? Ele mama não? Mama não. Só leite de lata. Mãe, ele deu muita sorte. Ele e eu. Deu pra tudo, né? Eu também deu. Eu acho que deu. Acho que não deu. Eu acho que deu pra tudo. Aqui ó, consegui distribuir aqui ó. Aqui essa sala, é a irmã da outra. Essa sala ali é a irmã dessa, ó. Aí vai. Esse aqui, é outra sala, que é a sala bioquímica. Aí vai. E esse aqui, da hematologia. E esse aqui da irmã. Tudo bonitinho. Glória, glória. Aleluia. Glória. Eu realmente não sei onde é. Hoje que tá também maravilhoso, né? Lá, né? Lá é bom. Lá é bom mesmo. Porque faz um atendimento. Entendeu? Meu filho é o peru lá. Ele é o peru lá. Eu peru lá. Esse aqui eu vim fazer o tratamento dele aqui. E ele nasceu a mãe? Nasceu aqui. Ih, nasceu aqui tio vergonha. Nasceu aqui. Mãe, tá resolvido e tal? Tá tudo ok. Aí aqui eu pego... Eu te dou um curativo. E aí, cara? É isso aí. Aquele eu pego aqui então, né? Hã? O resultado eu pego aqui mesmo. Uhum. Aí o que... Não, aqui não. Lá do lado da... Não, você vai direto pro médico, eu acho. Eu acho que vai direto. Não, aqueles que você pega, você pega lá no elevador, do lado da escada rolante. No laboratório? É. No elevador lá do lado da escada rolante. Pum, pararam, pum, pum, pum.